Está em discussão na Assembleia Legislativa do Paraná um projeto de lei que pode reduzir até 20% do preço do gás de cozinha aqui no Estado. A proposta é assinada pelos deputados Adhemar Traiano, presidente da Assembleia, o Sembacri, líder do governo e delegado Franciscini. Outros Estados já aprovaram. No Espírito Santo, por exemplo, onde foi o primeiro Estado a aprovar essa lei, que inclusive teve uma DIN, que foi recusada pelo Supremo, mantendo a lei dos deputados estaduais, o preço chegou a diminuir em 20% pela concorrência. Além de aliviar o bolso do cidadão, porque ele vai poder escolher onde trocar o seu botijão de gás, ele também vai estar avançando, entendendo que os deputados novamente estão olhando por eles nesse momento de pandemia, buscando barantear os custos e facilitar a vida do cidadão.